13 de setembro é o dia nacional da cachaça, o destilado mais apreciado no Brasil e o terceiro mais consumido no mundo. Minas Gerais é o maior produtor de cachaça artesanal do país, com 200 milhões de litros por ano, 50% da produção nacional neste segmento. A cachaça tem toda uma história por trás, a revolta da cachaça é a responsável por hoje esse destilado ser genuinamente brasileiro. Que a cachaça é uma bebida genuinamente brasileira, todos nós já sabemos, mas o ponto de encontro dessa bebida aqui no município de Pinheiro é na farmácia do Sereno. Na farmácia do Sereno tem muitas opções de misturas, para quem gosta de consumir a cachaça de forma diferente, mas hoje ele vai contar como começou nesse ramo que é sucesso em Pinheiro. Aí surgiu que eu morava em São Luís, aí a minha irmã vendia a cachaça temperada, sim, só que ela usava mais a catuaba, que realmente é o que o céu toma. E aí eu voltei para Pinheiro e resolvi botar essa farmácia, que graças a Deus até agora está dando certo. Os meus clientes estão me acompanhando. Eu sempre gostei de vender cachaça. Gosto também, quando tem pessoas que não, sem gerar de fazer bagunça, eu adoro ver ele tomar, eu adoro ver ele sair bêbado, eu gosto demais. Agora partiu para confusar, já não é comigo, né? Mas eu adoro vender cachaça. Tenho a paciência com o cliente, ele pode estar reclamando, eu estou conversando com ele, estou sorrindo, nem que ele não esteja gostando, mas eu estou sorrindo. Eu adoro vender cachaça. Pura ou com sabor, a diversidade é grande. Na bancada, uma pequena amostra das mais procuradas, mas a farmácia é recheada para agradar todos os paladares. A mais procurada é a cravinha com mel e segundo a maçã, em terceiro é a gengibre, que está até em falta agora, que ela encareceu um pouco, mas nós vamos conseguir. E as três, tradicional, é essas. Sim, tem a procura do conhaque com leite, da cana pura também, que é procurada, que é gostosa, mas a tradicional mesmo é essas três. Além das bebidas, objetos fazem parte da decoração do ambiente, que o torna único. Esse trono eu fiz em cruzinhamento para a minha turma da calvogada, justamente, que é o Cielo, o Zé Roberto, o Borges, o Pileca, o Eva Ilso e o desenho das garotas. Realmente, eu fiz esse trono lembrando mesmo deles, tá? Eu, quando eu me entendi, a coisa mais importante é o chifre, já existia. Então, eu adoro ter coisa velha. Pode trazer um monte, pode trazer um carro desse cheio de coisa, usar de procurar um pontinho para me colocar, tá? Eu adoro ter essas coisas. A farmácia do Sereno funciona no bairro da Matriz, na rua que dá acesso à Maria Santa. E pessoas se deslocam de bairros mais distantes para conhecer o espaço. Minha vez que eu estou vindo aqui, eu sou do João Castelo. Estranho demais aqui, muitas coisas aqui que eu nunca tinha visto mais. Muitas coisas antigas. Eu vou informar para os pessoas pelo lado do João Castelo lá. Eu sou do João Castelo. Tem muitos produtores de cachaça no Brasil e no Maranhão. E muitas premiadas. Essa aqui é a reserva do Zito. Seu alambique é em passagem franca do Maranhão. E já levou medalha de ouro em Bruxelas, em um concurso de destilados. Seu Zito, que é o idealizador da cachaça, tem mais de 90 anos. E faz questão de acompanhar a colheita e cada processo. Eu toda a vida fui, isso foi uma cachaça diferenciada das outras. Toda a vida eu procurei melhorar ela. Hoje aí eu não sei mais o que mais estou fazendo. Aí eu renasci. Aí assim foi que eu fui. Agora a minha cachaça toda foi diferenciada da outra. Agora isso é a terra. A terra que é assim. Eu toda a vida, eu gosto de dormir cedo. Quando eu não vou para a folia, eu falo lugar de um jeito cedo. Agora minhas coisas, eu só delizo ela. Tudo de madrugada, eu me acordei. Estou com o juízo fino. Aí tomou uma cachaça e pronto, acabou de realizar a opção. Produzida desde 1945, a cachaça Reserva do Zito tem passado de geração para geração. Eu costumo dizer que a nossa cachaça, tu precisa de três doses para tu te apaixonar por ela. A primeira dose, ela diminui os teus pensamentos violentos. A segunda dose, ela minimiza a inquietude do teu corpo. A terceira dose, ela se propõe a te conduzir para uma outra sintonia de alegria e prazer. E por aí vai. A quarta dose, ela já é um pouco afrodisíaca. A quinta, dependendo do volume, já é quase rico. E por aí vai. O nosso destilado. Eu digo que ela é um destilado espirituoso, porque ela conduz o teu espírito a uma sensação boa. Ela é generosa, porque ela permanece bastante tempo na tua boca. Enfim, eu acho que é muito boa. E nós produzimos cachaça para beber, para nós beber, porque só a gente vende. E assim, esse destilado vai quebrando o tabu e outros países passam a comprar essa bebida do Brasil. Música 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 Música